O resultado realmente não foi bom, a gente esperava dentro da nossa casa uma vitória, a vitória não veio, foi um ponto de desequilíbrio no final do jogo, uma bola parada que decidiu esse clássico. Agora é levantar a cabeça, juntar a rapaziada e que a gente possa seguir trabalhando forte, visando esse quadrangular final. Um clássico onde teve alternâncias, o primeiro tempo mais difícil para vocês, depois deu uma equilibrada, Leandro, e o gol no detalhe, na bola parada como você estava falando. É verdade, a gente também teve um lance ali com o Alves Pernambucano no primeiro tempo, de uma falta, e a gente sabia que um detalhe poderia fazer a diferença e assim aconteceu. Infelizmente, não foi para a gente, mas é levantar a cabeça, procurar trabalhar ao máximo, recuperar esse pessoal que está afastado por lesões e trabalhar. seguir confiante que a gente pode realmente fazer um grande quadrangular e chegar nas finais. Os jogadores reclamaram muito do lance do gol, claro que para você que estava de fora ali é muito difícil falar alguma coisa sem ter talvez visto ainda o lance, mas qual a sua opinião sobre a reação dos jogadores e sobre a forma que o jogo foi decidido? Não tenho o que falar da arbitragem. Eu acho que eles estão ali para apitar, fazer o melhor deles e a gente tentar fazer o nosso melhor, infelizmente a gente perdeu o jogo, mas a gente tem a consciência tranquila de que está evoluindo e isso que é mais importante, tem que passar tranquilidade para os jogadores. É claro que durante o jogo, aí eu posso falar um pouco, algumas faltas excessivas, parando os nossos contra-ataques, poderia ser advertido com maior peso, que aí sim poderia criar uma situação de superioridade numérica talvez, mas enfim, a arbitragem está ali para fazer o trabalho dela e a gente procurar fazer o nosso. Leandro, rapidinho, claro que é importante essa fase que vem agora do campeonato estadual, o quadrangular, mas o foco não pode ser diferente também nessa questão da Copa do Brasil e do Iguatú. Sem dúvida nenhuma, a gente está esperando uma definição oficial por parte da federação das datas do estadual, mas o que a gente já sabe é que no dia 2 de março a gente enfrenta o Iguatú pela Copa do Brasil, então a gente também se preparar bem para esse confronto que é de suma importância para o clube.